Já fala a Dragão Wilson Manafá, o mais recente reforço do Futebol Clube Porto e mostra-se feliz na chegada à Nova Casa. É um marco muito grande da minha carreira. O Porto é um excelente clube, um clube com ambições muito grandes e estou feliz por representar este clube. O lateral de vocação ofensiva, pé direito que atua dos dois lados, a polivalência do Luz Oguiniense convenceu Sérgio Conceição. Devido a essa polivalência é que também comecei como extremos. O extremo joga sempre de um lado e do outro. Depois a adaptação lá atrás foi com o treinador Folha, que é da casa. Adoptou-me ali naquela posição de lateral esquerda e as coisas foram evoluindo. E tanto posso jogar como do lado direito como do lado esquerdo. No olival, Wilson Manafá encontrou um grupo ambicioso. A adaptação está a ser boa, receberam muito bem, é tudo gente boa e as ambições são as mesmas que as minhas. E por agora as ambições passam por começar já a conquistar títulos. Para já ser campeão da Taça da Liga já este fim de semana, e depois o resto está por vir. Wilson Manafá é o novo número 12 do Futebol Clube Porto e assina o contrato válido até 2023.